E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Ontem foi o dia do torcedor do Atlético sentar no sofazinho e acompanhar a final da Copa do Brasil, né, entre Flamengo e Corinthians, muito pelo fato do Flamengo ser o adversário do Atlético na final da Libertadores. Então, de certa forma, existe toda uma expectativa, de toda forma existe todo um acompanhamento ali pra gente entender que Flamengo é esse que vai enfrentar o Atlético, já que, nitidamente, não é aquele Flamengo que a gente viu um ápice técnico quando confrontou o Atlético na mesma Copa do Brasil, né? É o sentimento que a gente deu até um certo azar nesse sentido e poderia ser o furacão nessa final. Mas a gente tava lá, sentadinho, 0x0, mas acho que é um jogo com vários insights legais pra gente debater. A gente vai trazer várias imagens aqui pra analisar direitinho o que o Flamengo fez de bom, o que o Flamengo fez de ruim. Mas antes disso eu tenho alguns recados pra vocês. Pra quem não sabe, eu, Juliano Fusqueta e Vinícius Furlan, a gente tá criando um canal novo. Uma maneira nova de trazer um pouquinho da Atletis, um pouquinho do Três Pontos, pra falar diretamente com você, torcedor do Atlético. Então, se você vier aqui na descrição, você vai ver ali o link do canal Camisa39. Uma homenagem ao nosso presente, Vitor Roque, ao nosso passado, Bruno Guimarães, e certamente a muitos craques que ainda vão vestir essa camisa que representa muito pro torcedor atleticano. Então segue lá, ajuda a gente. A gente precisa bater mil, dois mil, três mil, que daqui a pouco vai ter muito, muito, muito conteúdo muito legal, beleza? E outra parada que eu quero deixar o recado pra vocês, que também tá na descrição aqui do vídeo, são nossas marcas parceiras, são nossos patrocinadores, são as marcas que estão do nosso lado possibilitando que a gente produza conteúdo aqui. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, que tá pronto pra te atender em qualquer lugar que você esteja, na sua casa, no seu estabelecimento, no seu negócio, no seu sítio, enfim. E, obviamente, KTO e também a United Gym, a melhor academia de Curitiba. O link tá aqui embaixo, se matricula na United Gym, pede orçamento lá na Evolução Pisos e bora pro vídeo, porque tem muita, muita, muita coisa pra ser falada e a gente vai tentar trazer bastante conteúdo aqui pra vocês, beleza? Botando na tela e começando do começo, eu vou sugerir, obviamente, que vocês sempre prestem atenção no time. No time, 43 segundos. E nesses 43 segundos, a gente já vê uma postura do Flamengo ofensiva. Aqui você vê muito bem os encaixes defensivos, né? O Gil no Pedro, você vê o Balbuena ganhando uma dividida por cima do De Arrascaeta, e você vê aqui também, ó, o Fábio Santos no Gabrigu. Então, assim, você tem três jogadores que compõem esse setor ofensivo do Flamengo, e foi uma bola lançada pra frente. O Balbuena ganha a dividida aqui do De Arrascaeta. A zaga do Corinthians fez uma partida muito, 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 muito boa. Então, assim, a gente vê o Flamengo em vários momentos tendo dificuldade pra construir, o Flamengo em vários momentos tendo dificuldade pra mensurar esse jogo, só que vai mostrar uma característica que eu acho que é muito forte desse Flamengo. Muito se fala de um Flamengo ofensivamente, mas é um Flamengo que se baseia muito na defesa pra atacar. A gente vai ver. Ó, aí você vê aqui um cara que é uma peça fundamental e certeza que vai fazer uma falta do cacete pro Flamengo nesse primeiro jogo da... nesse segundo jogo da final da Copa do Brasil, o João Gomes. O Balbuena cabeceia pra frente, mas o João Gomes já recupera, sabe? O João Gomes já dá esse toque pro jogador do Flamengo avançar. Então, não é uma jogada que o Balbuena ganha e essa segunda bola fica com o Corinthians. É uma jogada que o Balbuena ganha e a segunda bola fica com o Flamengo. Então, é uma situação pra gente ficar atento. O Atlético, ele não pode permitir que essa segunda bola seja sempre do Flamengo. Lembrando, o Flamengo tá com um trio de ataque aqui, bem posicionado. A bola chega no de Arrascaeta, sabe? A bola chega no de Arrascaeta e você vê aqui o Gil já deixou o Pedro de lado pra correr pra trás. Mas o Fábio Santos tá aqui numa posição extremamente desconfortável em relação ao Gabigol. O Balbuena também, que saiu da sua zona de conforto ali pra ganhar aquela disputa aérea com o de Arrascaeta. Ele tá totalmente deslocado. E o Fagner, que tava lá na frente, também vai ter que correr pra trás. Então, essa recuperação do Flamengo faz com 46 segundos o Flamengo pegar o Corinthians desprevenido. Faz o Flamengo pegar o Corinthians assim, meio de calçariada, podemos dizer. E gera uma finalização perigosa porque você bota o Gabigol aqui diretamente num contra um com o Fábio Santos. O Gabigol, ele, naquele trabalho do Jorge Jesus, ele ficou conhecido muito como centroavante. Mas vem sendo muito legal as movimentações... Muito legal não, né? Mas assim, interessante acompanhar as movimentações do Gabigol como esse segundo atacante de muita movimentação. Indo pra um contra um, indo pra uma, assim, um confronto direto com a zaga adversária. Essa bola gerou uma finalização perigosa porque, assim, dificilmente o Fábio Santos vai conseguir parar o Gabigol. Então, assim, a gente já viu o primeiro lance de perigo do Flamengo. Recuperação rápida, acelera, já tem os ataques posicionados quando o jogador do Corinthians bate na bola. Quando o Balbuena bate na bola, se a gente voltar aqui no primeiro print. Quando o Balbuena bate na bola, o Gabigol, ele já sabe mais ou menos o que ele vai fazer, sabe? E o Pedro também já tá prendendo outros zagueiros. Olha o espaço que o Flamengo tem aqui pra atacar. Então, assim, a gente precisa reconhecer. É tudo muito bem treinado, tudo muito bem mensurado. Aqui tem um cenário interessante, que são as zonas de pressão, sabe? Você vê uma zona de pressão, dois jogadores do Flamengo em volta aqui de... Três jogadores do Corinthians em volta de dois jogadores do Flamengo. E você vê outra zona de pressão que não tá sendo povoada. Então, assim, o Corinthians, ele dividiu zagueiro, volante e lateral, zagueiro, volante e lateral. Cada grupinho seria responsável ali por um lado, enquanto o outro protege a zona de finalização. Um tá ali congestionando a zona de construção. Nesse caso, é do que a Heróis Fagner erigiu na zona de construção contra... E... Contra não, né? E Fausto Balbuena e Fábio Santos na zona de finalização. Pra todo cenário defensivo, tá povoado. Sabe? Então, assim, de certa forma, em alguns momentos acaba se tornando uma linha de cinco, uma linha de seis. Porque esses volantes ajudam demais na recomposição. Então, destacar a partida do Gil. Gil fez um confronto muito legal com o Pedro em vários momentos. Se duvidar pra mim, o Gil foi o melhor do jogo. Num jogo como esse, falar que o zagueiro foi o melhor do jogo é até engraçado. Mas o Gil jogou muita bola e o Pedro teve muita dificuldade pra superar o Gil. Tanto que as movimentações do Pedro, logo depois, são buscando um outro enfrentamento, sabe? Olha. Olha como o Gil tá sozinho. O Arrascaeta se aproxima do Gil, já que é um jogador de mais movimentação. Vai deixar o Gil mais desconfortável. E o Pedro, ele vem pra cima do Fagni. Algo que eu vejo, por exemplo, muito o Arrascaeta indo pra cima do Thiago Heleno. E o Pedro vindo disputar com o Kelvin. Ou o Pedro lá do outro lado indo disputar com o Abner. As movimentações do Flamengo são inteligentes, sabe? Mas mostra também que o ataque do Flamengo, ele tava, de certa maneira, bem desconfortável. E era pra tá mesmo. O Corinthians, defensivamente, fez uma partida muito segura. O Corinthians, defensivamente, fez uma partida muito firme. Vamos lá que ainda tem bastante coisa pra mostrar. Aqui eu vou mostrar um problema do lado esquerdo do Flamengo. O lado esquerdo da defesa do Flamengo, né? O lado direito do ataque do Flamengo. Que a gente já falou isso na Copa do Brasil. Que é dificuldade de controlar profundidade. O que que é isso? Você tem aqui, ó, o Fábio Santos, direcionadamente ligado ao Rodinei. E você tem o Renato pronto pra atacar as costas do Rodinei. Você tem um espaço muito grande aqui nessa profundidade, sabe? Então, o fato do Flamengo não jogar com extremos, jogar com meias interiores, faz que, por exemplo, o Everton Ribeiro, que tá longe de ser um jogador com capacidade de acompanhar movimentações, é um jogador muito mais voltado ao jogo com bola do que com jogo sem bola, o Everton, ele vai ter dificuldade de fazer esse auxílio ao Rodinei. Então, sempre que, por exemplo, o Abner pegar bola, ele precisa ter o auxílio de alguém pronto pra atacar as costas do Rodinei, porque vai ter esse espaço, da mesma maneira que a gente vai ver, que também tem esse espaço na profundidade contra o Felipe Luiz. O Flamengo é um time que sofre na hora de controlar a profundidade, sabe? Queria destacar aqui algumas movimentações, Felipe Luiz jogando por dentro, sabe? Acho que são dois jogadores fundamentais na construção do Flamengo em zonas diferentes. Felipe Luiz nessa primeira bola, o Everton Ribeiro mais perto do gol. Mas olha como o Felipe, ele cria uma jogada de perigo. Passa em progressão pelo corredor. Passa em progressão pelo corredor. Essa bola vai chegar em quem? Novamente no Pedro nesse confronto contra o Gil. O Pedro, ele já dá o passe de primeira pra que não permita que esse confronto aconteça, pra que não permita que esse confronto seja possível. Que o Gil não tenha velocidade nem capacidade de chegar até o Pedro, sabe? Então o Pedro já dá a bola de primeira e você tem o Everton Ribeiro, que é outro playmaker, assim, já posicionado pra gerar esse apoio, pra gerar essa tabela e fazer o Flamengo chegar rápido ao gol do Cássio. O Everton Ribeiro pega essa bola e o Pedro, numa movimentação rápida, ele agora sim tem espaço pra atacar profundidade. O Corinthians conseguiu controlar muito bem a profundidade. O que é profundidade, gente? É o espaço entre o goleiro, o Cássio tá mais ou menos aqui, e zagueiro. É um espaço que os times usam muito pra chegar ao gol adversário. Então sinto que, assim, o Flamengo, quando não tem espaço pra atacar profundidade, ele se sente mais em mais dificuldade. Mas nesse caso ele tinha. O Pedro, ele gera esse espaço, o Pedro, ele gera esse espaço, o Everton tem capacidade de enfiar essa bola. Olha como o Pedro, ele vai aparecer na cara do gol do Cássio. Isso foi numa jogada rápida. Felipe Luiz, Pedro, Everton Ribeiro, Pedro, gol. Sabe? Não saiu gol porque, sim, o Cássio fez uma belíssima de uma defesa. E você vê como essa jogada bota toda a defesa do Corinthians pra correr pra trás. Quando você tá correndo pra trás, você tá ou desconfortável ou posicionado errado. Nesse caso, ele tá desconfortável. Porque o Flamengo conseguiu manipular o bloco baixo do Corinthians com muita tranquilidade. Agora eu quero trazer um insight interessante de uma movimentação do Corinthians. Muito se fala, pra Atlético jogar com dois jogadores bem abertos, se ele precisa jogar com dois pontos. Não necessariamente o Corinthians, em algum momento do jogo, tinha o Guedes na amplitude de um lado e tinha o Fagner na amplitude do outro. O Adson, que na teoria seria esse ponta direita, e ele tá tentando aproveitar esse espaço aqui, esse entre-espaço entre o Léo Pereira e o Felipe Luiz, porque os dois estão muito focados no Léo Berto. Então, assim, um jogador vindo de trás, um volante no efeito surpresa, um Alex, um Eric, podem achar também algumas brechas a partir do momento que o Léo Pereira e o Davi Luiz estiverem muito focados no Vitor Roque, sabe? É uma movimentação, assim, que você apresenta algo diferente e que você quebra esquema. Você quebra esquema se você consegue acertar a jogada, sabe? Aqui a gente vê algo que é muito comum dos times do Dorival, jogadores concentrados pra construir, muitos jogadores juntos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, querendo ou não numa zona parecida. Então, sempre aproximando, sempre se juntando pra construir, sempre se juntando pra gerar linhas de passe, pra gerar capacidade associativa, sabe? E aqui, novamente, aquela jogada que a gente mostrou na primeira sequência. João Gomes desarma e você já tem o Pedro aqui pra pegar essa bola. O Pedro vai pra cima do Gil, o Pedro vai pra cima do Gil, o João Gomes acompanha a jogada, mas o que mais me chama a atenção é o Gabigol nesse lance. Olha a distância do Balbuena pro Gabigol. Na teoria, o lance tá controlado, na teoria, o Balbuena, ele tem todo o controle da situação ali. No final das contas, olha o Gabigol chegando na frente do Balbuena e chegando novamente na cara do Cássio. O ataque do Flamengo é muito rápido, cara. O ataque do Flamengo é muito rápido. E, novamente, o Corinthians não conseguindo marcar bem a profundidade. A profundidade é um grande ponto. A gente tem que jogar em linha baixa. Linha baixa não necessariamente é retranca. Retranca é não ter solução ofensiva. Mas a gente não precisa se expor tanto como o Corinthians acabou se expondo, sabe? Aí, vamos lá. O lance de construção do Corinthians é interessante. Passe longo desse lateral construtor, que é o Fábio Santos. Algo que eu acho que a gente vai ver bastante o Abner fazendo. Até porque o Abner e o Fábio têm um perfil parecido. E você tem uma movimentação diferente. O Adson, que é o ponta-direita. Ele sai da direita pra ir lá pra esquerda, sabe? E, com isso, ele movimenta aqui o Léo Pereira pra acompanhar ele. E ele deixa o Huro Alberto sendo marcado pelo Felipe Luiz. Porque é que o Felipe Luiz é um bom marcador. Mas não é algo que tem que acontecer a gente ver o lateral esquerdo marcar o centroavante. Então, a mudança de posição também no Corinthians possibilita que o Flamengo se sinta desconfortável. Esse lance gerou uma finalização do Adson. Esse lance, cara, me lembrou muito o Canóbio. Esse lance me lembrou muito o Canóbio. Porque o Adson pega a bola. O Adson, com toda a liberdade do mundo, pega a bola. E ele tem uma profundidade absurda pra atacar. Se o Adson leva essa jogada pro fundo, ele tem muito mais chance de encontrar o Yuri Alberto, que tá em volta de três. Olha a zona de pressão que o Yuri Alberto, ele tá envolvido aqui. Tem um jogador do Corinthians aqui, velho. Três jogadores em volta do Yuri Alberto. Então, dá mais capacidade do Yuri se antecipar. Dá mais capacidade do Yuri chegar na frente de um zagueiro, já que o Yuri tem uma capacidade de explosão muito grande. E o que o Adson faz? Traz a bola pra dentro. O Yuri consegue até uma boa solução saindo da área pra buscar um espaço maior pra finalização. Mas olha o espaço que existe aqui. Olha o espaço que existe aqui. Olha o espaço que existe aqui. No corredor. Pô, essa jogada me lembrou demais o Canóbio. O Canóbio que cansa de fazer essas jogadas que eu, pelo menos, não considero muito inteligente, sabe? Aí o Yuri pega a bola, chuta. Isso até é um chutinho perigoso. Acho que, na medida do possível, o Yuri conseguiu fazer um bom jogo. Novamente, o Corinthians construindo pelo lado com o Fábio Santos, Roger Guedes e Renato Augusto pra atacar o Flamengo. Então, assim, o Corinthians também vai gerar essas zonas de diálogo. O Corinthians também vai gerar essas zonas onde o time se aproxima pra construir. Onde o time se aproxima pra gerar zonas ali onde fique mais fácil as jogadas saírem, sabe? Trazendo um print pra explanar também o fator Léo Pereira. O fator Léo Pereira é um jogador que, a qualquer momento, ele pode fazer uma cagada. E a gente sabe muito bem disso. Tanto que a jogada só é resolvida quando o Thiago Maia consegue bloquear o Yuri Alberto quase que na frente do gol do Santos. Seria um lance que poderia resultar no gol do Corinthians. Cagadíssima, braba do Léo Pereira. Acho que até que fez um bom jogo, mas sempre tem aquele lance capital, né? E, novamente, a gente vê aqui... Novamente, a gente vê aqui... Fábio, Roger e Renato se juntando pra construir, sabe? E olha esse detalhe aqui. Olha como o Adson tá livre. Olha como o Flamengo controla mal a largura. O que é largura? Você tem jogadores cobrindo uma zona só. Se o Renato não busca a finalização, se o Renato busca o chute, eu acho que ele consegue botar o jogador numa condição melhor. Então, sempre tem essa visão ampla. O Atlético vai precisar muito de um camisa 10 com muita capacidade de construção. Vendo o jogo do Renato Augusto ontem, assim... Não que eu ache certo tirar o Teranjo. Eu sou fanzaço do Teranjo. Mas me deu a impressão que o Atlético tem que jogar com o Fernandinho de camisa 10. Eu acho que é um jogador que consegue se aproximar mais do que o Renato fez ontem e fez muito bem, sabe? Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dos dez jogadores de linha do Corinthians, nove estão em fase defensiva. Só um fica pro contra-ataque, que no caso é o Eurielberto. Então, assim, sem essa parada de... Ah, o Atlético foi o único clube que se defendeu contra o Flamengo. O Corinthians também precisou baixar as linhas. Aqui a gente vê, novamente, uma postura defensiva do Flamengo. Sabe? Numa suposta linha de quatro aqui. Aí você tem mais dois volantes aqui. Mais dois meias aqui. E o ataque aqui. O Flamengo jogando no 4-4-2. Mas o que isso gera? Espaço pelo lado. Olha como o Fagner... Acho que é o Fagner. Aqui tem espaço. Se esse jogador tem um pouco de visão mais ampla e abre esse lance, ele tem muito espaço. Isso teria muita dificuldade pra um jogador chegar e bloquear esse lance. Sabe? Então, o lado do campo tem que ser muito importante. Se o Atlético não tá confiante pra jogar com pontas, o Atlético, ele precisa jogar pelo menos com alas. Não dá pra abrir mão do jogo pelo lado. O Flamengo é um time que ocupa muito a faixa central e preocupa pelo lado. Ocupa muito por dentro e preocupa pelo lado. Novamente, a gente vê aqui um Corinthians com um grande número de jogadores na fase defensiva. Isso é pros corajosões de plantão que querem que o Atlético vá pra cima a qualquer custo. E agora a gente vai falar, no momento que o Flamengo, ele tá indo hardcore pro ataque, que o Flamengo tá indo de maneira forte pro ataque, mas a gente vê os zagueiros começando a aparecer na construção. O Léo domina essa bola, consegue achar um passe na profundidade pro Everton, o Everton dá de cabeça. E olha como a zaga do Flamengo, a zaga do Corinthians também falha. A zaga do Corinthians ontem fez um grande jogo, mas se fosse a zaga do Atlético, todo mundo estaria caindo de pau, porque os dois zagueiros muito próximos, o Gabigol, entre esses dois zagueiros, ele consegue a finalização e obriga o Cássio a fazer um milagre. Mais um lance aqui que a gente vê os zagueiros aparecendo ofensivamente, Davi Luiz. Davi Luiz busca a finalização, a bola passa até pelo Cássio e bate na trave. Mas assim, se fosse em direção ao gol, certamente iria pro gol, porque o Cássio, ele... Porque o Cássio, ele... não chegou nem perto da bola, né? O Cássio mais pesadão não chegou nem perto da bola. E pra terminar, tem mais um lance aqui que... Eu achei um erro da defesa do Corinthians. Defesa do Corinthians posicionada corporalmente pra trás. O que que isso resulta? Espaço pra Everton Ribeiro bater. A gente precisa mensurar sempre o movimento corporal. Se a gente correr pra trás, a gente vai permitir que o jogador do Flamengo tenha mais espaço. Se a gente correr pra frente, a gente pode ceder profundidade. Então, o Atlético precisa ser um time minimamente equilibrado. Equilíbrio é a palavra certa. Tanto na hora de defender, quanto na hora de atacar. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. o T tin dá um tomate-se. Obrigado.